...invocando a proteção de Deus, seu declaro aberta. A trecentésima, nona, gésima, nona, reunião plenária da décima sexta legislatura. A trecentésima, trigésima, segunda, reunião plenária ordinária da décima sexta legislatura. A octagésima, oitava, reunião plenária da quarta sessão legislativa. A septuagésima, sexta, reunião plenária ordinária da quarta sessão legislativa. Passo fundo, nove de novembro de 2016, quarta-feira, às quinze horas. Agenda legislativa, expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária nº 390. Colocamos em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura da ata. Colocamos em discussão. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. A aprovada a ata da reunião plenária nº 390. Comunicações e convites. Proposições dos senhores vereadores em número de 7. Comunicação ao plenário. Processo interno, 110, de 2016, de autoria do vereador João Pedro Nunes. Solicita autorização para a viagem a Porto Alegre e Brasília nos dias 8 a 11 de novembro. Passamos ao espaço do orador do grande expediente, que será exercido pelo vereador Aristeu Dallalana. Bancada do PTB. Vossa Excelência dispõe do prazo regimental de até 30 minutos, vereador. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, saudar a comunidade de Passo Fundo, os amigos aqui presentes, meu amigo Paulo Lóz. Sr. Presidente, colegas vereadores. Quero fazer hoje aqui, Sr. Presidente, o último grande expediente, vereadora Cláudia, desse ano de 2016, desse mandato, com muita honra, com muito orgulho, vereador Paulinho Neck, com você, que há muitos e muitos mandatos, temos acompanhado, fazer um agradecimento a todos pela compreensão, muitas vezes o meu jeito simples, vereador Patrick, humilde de falar, muitas vezes brigando muito nessa tribuna, mas é o meu jeito e ele não vai mudar nunca. vai ser sempre desse jeito, mas sempre respeitando as ideias dos outros, não falando nunca nas costas de ninguém, falando sempre na cara das pessoas o que nós achávamos que era certo, o que era errado. E em momento algum na nossa vida, Paulo Lóz, a gente veio para essa tribuna aqui, para fazer demagogia, para fazer enganação, para ficar ludibriando o povo com promessas, com coisas que não se poderia cumprir, e a cada ano que passava, eu vinha nessa tribuna, e já faz bastantes anos, bastante, não é Paulo Lóz? Que a gente está aqui, é sinal de que algum respaldo para a sociedade, para a comunidade, a gente trouxe. E esse último ano que passou foi um ano muito atípico, o ano onde a gente ouviu muitas balelas, balelas, muita gente sem caráter, muita falta de dignidade, de pessoas, falando pelas tuas costas, inventando coisas, mas não adianta nada. Como dizia o meu velho pai, bagual não se ajoelha, e nós avisamos eles que isso não ia acontecer com a gente. Um dia, eu vou sair aqui dessa casa, vai ser com a vontade do povo, mas como eu sempre digo, vai ser o dia que não vai ter mil e quinhentas, duas mil pessoas, decente e honrado em Passo Fundo, que é de onde veio meus votos. E eu às vezes vejo as pessoas falar as coisas nas tribunas, e não dá nome aos bois, e eu peço. Quando tem que falar alguma coisa, que dê nome aos bois. Eu fui indagado por várias pessoas, sou procurado por isso, você sabe bem a nossa origem, dos nossos votos. E as pessoas me disseram, vereador Dalalano, está surgindo comentário, está uma bacharia por aí, de briga por gabinete, briga por isso, briga por aquilo, de vereadores. E o que que tu acha disso? Digo, olha, primeiro para mim não serviu um chapéu. Me falaram que um rapaz que concorreu a vereador, que não é vereador ainda, vai ser vereador, se for diplomado, vereador é só depois de ser diplomado. E diz que colocou em rede social, eu não acompanhei, não vi. Que tinha maracutaia dentro da Câmara e tinha gente vendendo gabinete, vendendo móvel, vendendo não sei o que. Eu digo, olha, para mim não serviu um chapéu. Porque eu tenho a honra e o privilégio de estar, de ter sentado nessa cadeira nos últimos quatro mandatos, vereador Paulo Neck. Eu, vossa excelência, vereador Pedro Daniel. E nunca aconteceu, porque nunca deixei gastar um centavo, nunca exigi nada. Já participei de reuniões que tinha gente, que não está mais aqui junto com a gente, que queria colocar até acústica nos gabinetes. O mobiliário que tem no meu gabinete, há mais de 12 anos, é o mesmo. O chão é o mesmo, a pintura é a mesma. E eu não peço nada. Eu digo, então, para mim, esse chapéu não serviu, esse chapéu não vai servir. E eu acho que homem, quando é homem, na concepção da palavra, ou dentro do seu íntimo, na sua honra, ele não fica falando besteira, ele tem que chegar e dar nome aos bois, ser nome. Ó, fulano está vendendo o gabinete. Tem que ser homem, porque se não é homem, não pode representar o povo. Porque essa história de ficar falando todo mundo isso, todo mundo aquilo, não. Eu sempre disse nessa tribuna, inclusive quando sou indagado. Quero ver agora, o ano que vem, quando eu começar a desarquivar os meus projetos, que é para não gastar dinheiro do povo, que é para ninguém receber benéficos para botar no bolso. E aí eu quero ver se vão aprovar os projetos e quero saber também de onde é que veio. Porque eu já vi nessa tribuna, esses dias, dizendo que estavam trocando voto por isso, voto por aquilo. Quem diz, vai lá, denuncia, faz a denúncia, mas diz assim, é fulano, é beltrano, é ciclano e depois olha com as consequências. Eu não sou criança, não sou bobo, não tenho medo de ninguém. E graças a Deus, tenho a honra e a dignidade de dizer para o povo de Passo Fundo. Mais um mandato foi me dado por esse povo. E mais um mandato vão ter que me engolir, como dizia o velho Zagallo. Mas vão engolir o que aqui? Falando a verdade, dizendo sempre a mesma coisa, tendo sempre a mesma cara. E não vai ser ninguém mais bonito que ninguém que vai chegar aqui, vereador Patuzzi. Parabéns pela colocação que tu fez esses dias, em defesa dessa casa, como presidente dessa casa. Porque para mim, não é qualquer moleque que vai chegar e vai ficar botando as coisas assim no ar. Aqui comigo o embíguo é mais embaixo. Aqui não tem prefeito que me mande. Aqui nunca teve prefeito que me mande. Que me mandou. Aqui não tem presidente da Câmara, tem mesmo diretora que me mande. E respeito todo mundo. Agora, deixar uma coisa bem clara. Não sou mais homem que ninguém. Agora, não nasceu no planeta Terra o mais homem que eu, ainda pode ter certeza. E eu não vou ficar aqui ouvindo besteira para as pessoas que estão me perguntando na rua, a respeito de gente que não sabe o que faz. Aliás, eu quero que prove. Se for por questão de voto, eu vou eu bater no peito e vou dizer que voto tenho eu. Voto tenho eu. Vou para o quinto mandato. Vereador Pé Daniele vai para o sexto mandato. Nós temos voto. Eu quero ver. Ter fama é uma coisa. Eu quero ver se mantendo a fama. Aí é que eu quero ver. Qual é que é o problema. Fazer uma votação, vereador Rufo, que nem tu fez outra vez, é uma novidade. Eu quero ver repetir, que nem tu repetiu agora. Então, não adianta vir aí falarem besteira, falarem asneira, entendeu? Porque eu nunca vi nessa casa, em quarto mandato, uma briga por causa de um gabinete, vereador Patúcio. E aqui passou fera, aqui passou gente de respeito, gente que fez voto por merecimento, por trabalho prestado à comunidade. Aqui nessa casa eu não vi um doutor de Bastiani brigar por causa de um gabinete. Um homem que fez voto porque trabalhou para a comunidade. Aqui eu vi gente passar, vereador Pedro Danelli, que nem vossa excelência, seja o moleque, quatro, cinco mandatos, por trabalho, por trabalho prestado. E nunca brigou por causa de um gabinete. Agora, por favor, eu que disse que o meu gabinete só entrego se tiver um facão melhor que o meu, porque eu não vou mexer nas minhas coisinhas, nos meus trapinhos que estão ali. Eu não vou. Não vou. E não tem mais homem que eu para me tirar de lá de dentro. Não nasceu. Agora, se, se as pessoas acham que a ética, se as pessoas acham que a beleza de um gabinete vai resolver, não. O que faz um gabinete que nem o nosso, vereador Pedro Danelli, é o trabalho, é a dignidade, é quem está dentro do gabinete, Paulo Né. É aqueles que trabalham, aqueles que têm honra. E eu posso bater no peito. Eu nunca na minha vida, em toda a história desse parlamento, em toda a história, não é que eu estou aqui, eu faltei em uma sessão. Nunca. Uma sessão plenária eu nunca faltei. Nunca. Eu nunca ganhei uma diária de vereador, não tenho nada contra quem ganha. Eu sou contra. Eu sou contra. Nunca recebi uma diária de vereador. Nunca. é dinheiro do povo. Porque o momento que eu começar a fazer isso, eu não posso mais reclamar que falta remédio na creche. Eu não posso reclamar que está faltando médico, remédio, vaga nas creches, comida para as crianças. Eu não posso reclamar. Eu estou botando o din-din no bolso. Se eu estou botando o din-din do povo no bolso, eu não posso reclamar mais disso. Quem viaja e depois vem aqui e reclama, não pode reclamar que está faltando comida para as crianças. É o meu entendimento e respeito a opinião de todo mundo. Então, senhor presidente, senhores vereadores, tinha uma coisa bem clara. E fazer mais uma promessa, como já fiz e vou fazer pela quinta vez, agora, o dia 1º de janeiro. Nunca desonrar ninguém que me deu um voto. E nunca envergonhar nenhum cidadão de paz funda. E cada dia que passa, meus votos estão diminuídos. Porque parece que as pessoas dê bem, e as pessoas honradas, e eu já estou ficando velho, estão morrendo tudo. Mas vou, sim, se Deus quiser, emplacar consecutivamente nessa cadeira, o quinto mandato. Mas sempre com a mesma humildade, com a mesma seriedade, e com a mesma honestidade, que foi assim que meu pai me criou. Então, quero agradecer aqui, Padre Vilso, a todo o pessoal, de todo o Passo Fundo, e em especial, ao pessoal do grande bairro Boqueirão, que sempre confia, e sabe, que nunca vai se envergonhar de me dedicar, mais um mandato aqui, em prol da comunidade de Passo Fundo. Senhor presidente, eu queria pedir para os guris botarem umas imagens aí, que eu preciso falar, de um grupo de amigos, Padre Vilso, vereador Alex, vereador Tiaquio, que esteve lá, vereador Marcos Silva. E umas pessoas que merecem o nosso respeito, o nosso carinho, eu queria que colocasse com áudio isso aí, para a gente ficar olhando. Pessoal, bem ligeirinho, vamos novamente agradecer, dizer que nós estamos felizes, todos nós estamos felizes, por receber todos vocês aqui, e também dizer que o nosso evento, que começou brincando, está tomando uma proporção muito bacana, e o recurso, todo mundo sabe, que nós destinamos, lá para o CAC, Liga Feminina de Combate ao Câncer, junto com o CAC. A Liga Feminina existe há 41 anos, 41 anos, e o CAC é 13 anos. Um trabalho magnífico lá, que é Nelly Formiguere, que é presidente, mas ela tem uma galera que ajuda muito, ela lá, Nelly. E, quando eu estive lá no CAC, eu vi o trabalho deles, o trabalho magnífico, por isso que eu resolvi, juntar alguns amigos, mas eu achei que não ia juntar tantos amigos, que dá uma olhada aí na galera que está aí hoje. Como é bacana as pessoas do bem, querem fazer o bem. E, eu tive uma oportunidade de ter, de ir lá na Nelly, e eu perguntei para a Nelly, Nelly, qual é a sua maior dificuldade, quando chega no final do mês, da casa? E a Nelly diz, caralhão, eu tenho duas grandes dificuldades. Uma que é a folha do pagamento, folha de pagamento, três funcionários, quatro, quatro funcionários, e eu tenho a farmácia, que é o grande problema nosso, onde nós gastamos muito por mês, na farmácia. E daí eu pedi para a Nelly, a oportunidade de nós, esse grupo aqui, assumirmos a farmácia, todos os remédios da casa, quem paga hoje é esse grupo. Eu disse para a Nelly, Nelly, eu não vou te prometer, mas nós vamos tentar pagar toda a farmácia, nós que vamos pagar. E graças a Deus, desde lá, desde aquele momento, esse grupo aqui, todos vocês, cada um com um pouquinho, cada um se doando um pouquinho, nós pagamos toda a farmácia do CAC. A Nelly vai explicar como é que funciona a farmácia, como, ou por que que dá tanto, ou por que que o mês passado nós pagamos 5.600 reais. 5.830, desculpa, ela me corrigindo aqui. Então é assim, pessoal, é um pouquinho cada um, nós chegamos no objetivo. A gente sabe que esse grupo, está aqui o Cornel Euclésio, o Jail e o Picol, mas tem muita gente envolvida em torno dessas pessoas, em torno do Jail, em torno do Cornel Euclésio, em torno do Picão. Vocês verem os músicos que vêm aqui, né? Padrão FIFA, um melhor que o outro. E acredito eles, que eles vêm uma vez e querem voltar. Isso que é o importante. Eu vou passar a palavra para a Nelly, eu quero que ela explique como é que está funcionando, como a casa está hoje, e como está funcionando essa arrecadação que nós arrecadamos aqui com a ajuda de todos vocês. muito obrigado da presença de todos. Boa tarde a todos. Para nós, em nome de Liga Feminina de Combate ao Câncer e Centro Assistencial à Criança com Câncer do CAC, esses dois encontros anuais representam a vida das nossas crianças. porque no momento que uma criança está em tratamento e que não tem condições de comprar uma dose, uma dose, não estou dizendo que nós vamos bancar uma quimioterapia completa, mas que não tem condições de comprar uma dose que tem que interromper o tratamento como aconteceu no mês passado e este mês, os amigos da bola, junto com a Liga, mantém esse tratamento que as nossas crianças conseguem continuar até que seja liberado via Ministério Público o tratamento. Então, as nossas crianças precisam deste tipo de evento. As nossas crianças, os nossos adultos portadores de câncer precisam deste tipo de parceria. para nós é fundamental que existam pessoas do bem como vocês. A Liga não existiria há 41 anos e o CAC não existiria há 13 anos se não houvessem essas pessoas de tão bom coração. Muito obrigado a vocês e espero continuar contando sempre com essa parceria. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a gente fez essa amostra aqui para que a comunidade de Passo Fundo possa ver o agradecimento que a gente quer fazer a essas pessoas, a esse trabalho que há muitos anos que a gente participa disso, o vereador Tiaquinho estava lá, o vereador Padre Vilso, o Alex, não quero aqui esquecer ninguém, mas queria dar um grande apoio, um grande abraço do Dr. Leime. Eu acho que deve fazer uns 8 anos já que nós fizemos isso. Isso aí foi a iniciativa dos amigos da bola, né, e eu quero fazer um agradecimento a esse grupo de pessoas, em especial o meu amigo Jair Calheirão, né, ao Sr. Pedrinho, à Dona Adélia, o agradecimento por ter botado esse guri no mundo, porque sempre quando a gente faz o evento para beneficiar as pessoas, ele está junto, né, mas também filho de quem é, não poderia ser diferente, né, entende, eu quero agradecer a toda a família Calheirão, e em nome do Sr. Pedrinho, agradecer a todos eles, ao Jairo, o Jair Gasperin, o Coronel Jair, o Dr. Cleo, né, que são os cabeças, as pessoas responsáveis para que isso aconteça, o senhor Pedrinho, já te dou, o Padre Vilso também esteve lá, participando junto com a gente, né, agradecer do fundo do coração a minha vizinha, a minha amiga, a minha quase parente, a Nelly Formigueri, por todo o trabalho que ela e aquelas pessoas fazem em benefício daquelas crianças, né, e esse, essas pessoas não medem esforço, o vereador Pedrinho, para realizar esse evento, tem ano que a gente faz dois eventos desses por ano, não é um só, e sempre as prestações de contas são prestadas, tudo certinho, tudo organizado, é por isso que o pessoal lá, a dona Nelly estava lá com o pessoal. Também quero agradecer a presença do nosso futuro secretário de Finanças, né, meu amigo também, amigo da bola também, né, o Dorley Márcio que estava lá presente, né, e a todas as pessoas que foram lá, Alex, todos que colaboraram, uns mais, outros menos, mas o importante é saber que as pessoas vão de bom grado, de coração aberto, porque é o mínimo que nós podemos fazer para essas crianças, e é assim que a gente se trabalha, não com mentira, não com propaganda, não com diz que diz que, é trabalho, e eu quero agradecer a todos eles, como faço todo ano, o ano que vem, o ano que vem, agora já em janeiro, Pedrinho, nós com a ajuda de todos, vamos fazer uma homenagem, vereador Rufa, para essas pessoas que estão sempre na linha de frente desse grupo, já quero deixar aqui registrado que vamos fazer já no primeiro mês dos trabalhos, porque é muito merecedor, e eu tenho certeza que esse trabalho vai ficar de geração para geração, e cada vez vai aumentar mais, vai aumentar mais gente que vem, para ajudar de coração, porque essas crianças precisam, e é o mínimo que todos nós, seres humanos, podemos fazer para que isso aconteça. Eu te concedo a parte, vereador Pedané. Bom, vereador, eu quero, inicialmente, lhe cumprimentar, lhe agradecer pelo grande expediente, e por esse assunto, principalmente esse assunto que o excelente está trazendo aqui no seu grande expediente. Com certeza, vereador, o Jair, empresário, bem sucedido, uma pessoa bem relacionada da nossa comunidade, tem esse sentimento de ajuda, de colaboração, de ajudar as pessoas que mais precisam. Então, eu quero, nesse momento, lhe cumprimentar, e também cumprimentar o Jair, a família, o Caleirão, e as pessoas que participam desse evento. Então, meus cumprimentos, parabéns ao Jair, com certeza, uma bela iniciativa dele, por ser um empresário, não havia necessidade até dele fazer isso, mas ele, como ser humano, com certeza, ele está fazendo sua parte. Obrigado, vereador Pedro. O mais importante de tudo, não é o empresário, Jair Caleirão, não, o mais importante é o cidadão, é o ser humano, porque todas as pessoas que trabalham, que ajudam, que participam, vereador Rufo, todos têm a mesma vontade. Eles, simplesmente, são os nossos líderes, eles que são os cabeça da coisa, que fazem com que as coisas venham a acontecer. Então, eu quero agradecer, em nome deles, a todos que foram lá, em meu nome, vereador Alex, vereador Padre Vilso, a todos que tiveram presente lá, vereador Tiaquinho, vereador Rufa, sempre foi, nas outras vezes, nos encontramos lá, essa vez eu não te vi, Rufa, mas eu, quem sabe, eu saí mais cedo, chegou depois, mas a todos que foram, enfim, não importa quem for, importa, é todos aqueles que vão lá, participar, para ajudar as nossas crianças, que tem esse problema. Le concedo a palavra, para que eu tenha pedido. para ajudar uma iniciativa, que é bastante importante na nossa cidade, o Centro de Apoio à Criança com Câncer, cumpriu um grande papel, não só em Passo Fundo, mas também na região, e, quiçá, ações como essa, se tornem cada vez mais efetivas, por mais instituições, por mais grupos de amigos, que possam reverter essas entidades, que são tão importantes. Parabéns à família Carleirão, e a todos os seus parceiros, que promoveram um dia muito bonito, de amizade, de encontro de amigos, e com uma finalidade tão nobre. Parabéns. O trabalho é tão bonito, é tão abençoado, eu me emociono quando eu falo, porque a gente nunca teve oportunidade de fazer daquela proporção. Fizemos a vida inteira, na Vila Operária, na região do Boquerão, mas ele é tão bonito, vereador Rufa, que Deus ilumina. O ano passado, deu o maior toró de água na Véspera, não é, vereador Rufa, lembra? O domingo, o dia amanheceu, ensolarado, padre Wilson. Ensolarado. É que o veinho lá de cima, sabe aquele que faz as coisas boas. E pode ter certeza, o ano que vem, eu que não sou fanático de nada, sou apenas um católico, apostólico romano, eu vou dizer uma coisa para vocês, pode cair raio na Véspera, mas no dia, o veinho olha para baixo, diz, vou abençoar essas pessoas, esse quinteto aí, que resolveu criar os nossos amigos, amigos da bola, que começaram com esse trabalho. E é maravilhoso, aí ele faz o dia ficar lindo, parabéns a todos os músicos que foram lá, a brilhantar aquela festa, parabéns a todos os assadores, as pessoas, enfim, que trabalham no anonimato disso tudo, para que essa festa consente. Se conceda uma parte, vereador. Quero lhe cumprimentar, vereador Dallalana, nós estivemos, marcando presença, já na sexta de noite, quando o pessoal começa a preparar, as carnes e tal, estivemos no sábado à tarde, e nós marcamos presença, desde o primeiro evento, nós íamos lá como padre, como amigo, como parceiro, e o evento vem crescendo, porque ele tem uma causa nobre, são pessoas de bem, que se unem por uma causa nobre, e por isso que é importante, e cada ano o evento cresce, e está de parabéns, vossa excelência, por trazer. Ontem à noite, nós estivemos com o seu Jair Calheirão, e conversamos longamente sobre o evento, e ele demonstrava alegria, pela participação que vem crescendo, e pessoas que têm oportunidade, crianças que nascem no nosso centro urbano, que nunca viram, como é que se faz um costelão, que nunca viram um cavalo de perto, lá tem oportunidade de andar a cavalo, lá tem oportunidade de correr, de brincar com o cachorro, de jogar futebol, de ver um costelão sendo assado, de passar um dia diferente, e isso é importante, porque a causa é nobre. Parabéns. Obrigado, padre Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, eu hoje de manhã recebi um telefonema, de um conhecido meu, vereador Rufa, e ele disse, vou assistir a TV Câmara, vereador, porque eu quero que você fale um assunto que eu quero escutar. E eu quero aqui já me desculpar para conhecer meu amigo, vereador Marcos Silva, que ele disse que é meu amigo e é meu eleitor, e ele disse para mim, eu quero ver se tu tem coragem de falar, e eu quero deixar aqui bem claro para ele, que eu poderia falar o que ele queria que eu ouvisse, para mim continuar ele e continuar sendo meu eleitor. Então eu quero dizer para ele, que ele ouviu na televisão, eu acho que foi hoje, de meio dia, eu não pude assistir, que a polícia prendeu alguém e algemou num cesto de lixo. Como é que diz o nosso amigo? Procede isso, não? Alguém assistiu? E ele me ligou. O vereador da Lalana, isso é um absurdo que fizeram prender o cara ali. Aí eu falei para ele, mas prenderam o cara? Prenderam o cara ou prenderam o meliante? Daí ele disse, não, isso é um absurdo que a polícia está fazendo. Então eu vou deixar bem declarado aqui mais uma vez, meu amigo, não sei se é um, se é dois, se é três votos, que você disse que você sempre deu e confiou em mim, que eu não preciso mais do teu voto. Que se for para mim defender ladrão, tinha que pegar aqueles dois e botar dentro do lixo. Porque tu nem me disse o que eles fizeram. Ah, mas que a polícia é culpada, já ficou brabo comigo. Porque não sei o quê, porque não tem onde guardar, não tem onde colocar. Mas para tu ter uma cadeia decente, para botar vagabundo, é o dinheiro do povo que vai embora. Entendeu? Ou quem sabe tu queria que deixasse aquele anjinho solto, para ele matar um ali, estrupar o outro ali. Mas só que os brigadores, o pessoal que prendeu, eu não assistia a reportagem. Eu confesso que não assistia. Colocou no lugar errado o algemono, o lixo. Tinha que botar dentro do cesto do lixo, ainda baixar o mango em cima. Porque é uma vergonha. É uma vergonha a população trabalhar, para ter que estar construindo presídio, para dar comidinha boa, para isso, para aquilo. Entendeu? Enquanto as pessoas estão aí, estrupam, matam, roubam. Entendeu? Menor de idade, que se dizem adolescente, com a pistola na mão, dando coronhada na cara de cidadão, e chamando as pessoas de bem de vagabundo, na hora de assaltar. Não tem nenhum deles, quando assalta alguém, que não diz, perdeu vagabundo. E daí tem que tratar com decência isso. Mas nós temos que brigar. É por vaga nas escolas. Nós temos que lutar, para que tenha vaga nas escolas, para que se tenha saúde. Para mim, se depender de mim, o presídio pode ser de pé. Fica de pé, bota uma cordinha, e se agarra ali nela. Agora, só tem que ficar lá dentro preso, sabe quem? Não é um pai de família, um coitado, que às vezes perde o emprego, atrasa uma pensão, e ele se apodrece na cadeia. Tem que ficar tudo preso, é esses caquedos de tudo, que não tem partido, que roubam, pinto e bordo, não é do partido A, o B, o C, de todos. Esse tem que apodrecer na cadeia de pé. É estrupador, é ladrão, é bandido, é assaltante, maior armada. Esse sim. Agora, os outros presos por causa, por interpéries da vida, esse sim tem que ter direito, de estar lá, se recuperando, tratado com dignidade. Agora, dizer que tem que dar dignidade, para quem estrupa uma criança, para vagabundo que entra armado, e causa trauma, dando coronhada na cara, de uma família inteira, aí tem que ter, mas por favor, gente, tem mais, é que jogar dentro do lixo mesmo, entendeu? Parabéns aos policiais, que fizeram aquilo, mas só que erraram, não vou dar mais parabéns para vocês, tinha que ter socado dentro do lixo, entendeu? Porque é ali o lugar que esse tipo que está, dentro do lixo, e não amarrado, para o lado de fora do lixo, ali sentadinho no chão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Parabenizamos, pelos temas abordados, no grande expediente. Cerrado o espaço do orador, passamos agora, a comunicação de líderes. Primeira bancada inscrita, Democratas. Bancada do Democratas. Vereador Patrick Cavalcante. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia, colega vereadora Cláudia Fulaneto, nosso querido amigo, vereador eleito Meirelles, Evandro, que está nos prestigiando, de momento, com seu amigo Paulo. Quero aqui primeiro parabenizar o grande expediente, vereador Rufa, do vereador Della Lana. E também, vereador Patu, seguir aqui, no que a gente vem já conversando, desta casa há muito tempo, vereador Rufa, que é a questão Della Lana, da segurança pública. A gente vem debatendo esse assunto, a sociedade gaúcha, vem debatendo esse assunto, nós vivemos uma insegurança cada vez maior no nosso município, o medo que as famílias hoje sentem, estando em casa, estando com a casa toda ela, com grade, com alarme, com sistema de segurança, e mesmo assim as pessoas se sentem inseguras. Venho aqui sempre falando, e repito aqui, Kiko, que a nossa brigada militar faz muito com o pouco de estrutura que ela tem. E que nós devemos, sim, vereador Patu, conversar, dialogar nesta casa, neste parlamento, com a sociedade, quanto à questão da municipalização da segurança pública. Eu tenho aqui, Kiko, falado muito disso, porque estive com o deputado Nix, dias atrás, conversando em Brasília, estivemos com o Patu, com o presidente Patu, em Brasília, e lá nós conversávamos, e o deputado Nix tem viajado pelo mundo inteiro, buscando experiências sobre a questão de seguranças públicas, como funciona em outros países, e ele tem debatido e falado que o município não pode fugir de auxiliar a segurança pública do seu município. Que os estados não tenham condições, hoje, de manter a segurança, não têm condições de fazer concurso público, de manter um efetivo maior, de dar a estrutura. E aí nós dialogamos, a questão da municipalização, que dominei a visão, e falei muito durante a campanha, de que nós temos duas visões, ou duas vertentes, para poder discutir com a sociedade. O primeiro, vereador Patu, se é a criação da Guarda Civil Armada. É um debate que está postado, muitas pessoas simpatizam, muitas pessoas compreendem, querem, e eu tenho falado que no momento de crise do país, do Estado, e que atinge também diretamente o município, nós criarmos uma Secretaria de Segurança, mais uma, vai gerar uma despesa maior ao município. Porque você tem que fazer o curso público, tem que fazer um concurso, depois você tem o curso, você tem o equipamento, você tem toda a estrutura para criar de uma segurança armada. e do outro lado, e a qual eu tenho defendido, e tenho feito uma pesquisa, em cidades do tamanho de Passo Fundo, no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, cidades daquela região, já estão aderindo à contratação das horas extras da Brigada Militar. O seu brigadiano, um BM, vereador Patu, ele pode fazer até 40% de hora extra no mês. Então, se nós contratarmos do Estado mil horas, 500 horas, 600 horas, acrescenta, senhor presidente? Acrescentar, menos três minutos também? Se nós contratarmos, então, do Estado um convênio diretamente do município com o Estado, ou do município com a Associação da Brigada Militar e o Estado, nós vamos poder sim trazer o policial, o brigadiano, que já tem a farda, vereador Rui, que já tem o curso, que sabe lidar com a segurança pública, com todos os sistemas de segurança pública, de defesa, de ataque, de cuidar do cidadão, vai ser, ora, essas que serão colocadas, Kiko, para a sociedade, para o cidadão, para a sua fundência. E nós tiramos o brigadiano, o vereador Rufa, a vereadora Cláudia, do chamado bico. O brigadiano está recebendo o salário parcelado, se obriga a fazer o bico. Se obriga a fazer o bico porque tem família para sustentar. Quando ele está fazendo o bico, vereador Isamar, V. Exª, que é policial civil, ele está defendendo o patrimônio a qual ele foi contratado naquelas horas. Um mercado, uma padaria, um comércio local, ele está se protegendo e defendendo aquela região. E não toda a sociedade. Se nós conseguirmos buscar isso, trazer um convênio, contratar as horas extras para que ele dê segurança, não só para aquele estabelecimento, mas para todo o bairro, para toda a cidade, quem vai ganhar é o cidadão, é a nossa comunidade que vai sentir uma sensação de segurança. Então, vereador Patúcio, eu tenho a convicção e a certeza que, nos próximos quatro anos, a próxima legislatura, vereador Rufa, o senhor estará aqui conosco, Pedro Anelio, nós vamos ter, sim, que fazer esse debate com o prefeito. Nós vamos ter que fazer, sim, esse debate com a sociedade. Nós não poderemos nos furtar ou virar as costas a esse problema que atinge a todos, todas as classes médias, todas as classes, tanto a pobre, a média e a classe rica. Todos estão sendo, hoje, atingidos pela questão da segurança pública. Então, quero aqui conclamar os colegas vereadores, conclamar as pessoas que nos assistem nesse momento, para que comecem a refletir esse assunto, comecem a entender um pouquinho da municipalização da segurança pública. se ela vai ser com a criação de uma secretaria ou a contratação de horas extras do brigadiano que já tem experiência, já tem o uniforme, já tem o armamento, já tem a viatura. O que é melhor para os cofres públicos e para a segurança do cidadão? Então, isso que eu gostaria, vereador Rufa, que nós começamos a estudar isso, analisar, procurar no Google, fazer uma pesquisa, como funciona, pedir para que as nossas assessorias comecem a fazer essa introdução, essa pesquisa, para que nós possamos, então, trazer esse debate, vereador Tassi, com ênfase para a sociedade. Nós não poderemos fugir desse assunto, porque eu vejo hoje que a questão da segurança pública, ela está maior do que o próprio debate contra a saúde pública. E para chegar a esse ponto, mostra que realmente nós precisamos ter os olhos diferenciados para a segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de ver a possibilidade, senhor presidente, de nós suspender um pouquinho a sessão, muito rapidamente, fazer uma reunião com todos os vereadores na sua sala, para que a gente possa discutir em nome da Comissão de Orçamento Tomado de Contas, como é que fica as emendas impositivas, senhor presidente, que tem muitas dúvidas, então, nós queria ver se fosse a possibilidade de nós fazer essa reunião. Tendo em vista que a audiência pública está marcada para o dia de amanhã, nós vamos suspender rapidamente a nossa sessão, convido os senhores vereadores para que possam comparecer na sala da presidência e que a gente possa discutir rapidamente a sugestão do presidente da Comissão de Orçamento e Tomado de Contas sobre as emendas impositivas. Então, está suspensa a sessão. Convido os senhores vereadores para que possam comparecer na sala da presidência.